Eu só quero que você preste atenção, antes da gente começar, a gente dar o alô principal aqui pra galera É que agora a gente vai ter vinheta a partir de agora, eu conversei com o editor do E-Nerd É, eles vão fazer vinheta pra gente agora, então, antes, você vai falar o alô Você tá com um açaí, por favor Não, não tem problema, eu tô com açaí, porque eu acabei de tomar açaí Tá Mas aí você vai dar o alô pra galera, aí a gente vai puxar a vinheta, tá? Não Então tá, então vamos lá, dá um alô Oi galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar... É verdade, esqueci de esperar o seu oi É, hoje a gente vai falar sobre o nome do nosso canal, que é você que vai escolher Puxa a vinheta, fala, puxa a vinheta, Andressa Puxa a vinheta Puxa a vinheta Isso O que que eu só quero ver essa vinheta? Não tem nem nome no canal Chis, quieto, quieto, calma, espera a vinheta acabar Peraí, tá acabando, tá acabando, tô sentindo Vamos lá, sim, voltou, voltou É, fala galera, tudo bem? É o seguinte, a gente tá aqui junto, eu e a Andressa É, a gente tava pensando, a gente chegou à conclusão de que vlog do Peter é uma coisa meio injusta com ela É É, eu basicamente acho correto, né? Porque afinal de contas eu sou o astro principal, né? Ah, mas o que é que faz quando vai aparecer, então? É, é verdade Acho que dá pra incluir um pouquinho meu nome, né? Bom, enfim, aí eu acho que a gente chegou ao momento de tirar o vlog do Peter e deixar uma coisa mais, né? Mais genérica, assim, né? Mais generalizada, afinal de contas, né? Porque estão aparecendo duas pessoas É, e podem até aparecer outras pessoas, quem sabe É, então o que acontece? A gente Eu, por acaso, vim com algumas ideias aqui A Andressa deve ter alguma ideia A gente vai botar aqui em pauta Vocês podem decidir o que é melhor Ou então vocês podem sugerir Se ficar bacana o de vocês, a gente usa o de vocês, ok? É Ah, Andressa, qual foi a ideia que você teve pra canal? Quero ouvir Casal nerd Mas a gente não é nerd Você não é nerd, Andressa É, eu não sou, mas eu tô ficando, né? Não, 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 você é minha nerd Você é uma nerd É, talvez falta a letra D É Só esse? É Muito ruim de criatividade Aprende com quem tem criatividade Com quem tem originalidade E não se inspire em ninguém pra criar nome Eu tenho visão Eu consigo perceber Não, não quero ver Olha, primeiro nome O que você achou de... Achei a chave Eu acho que já tem um canal parecido Não importa Não importa O canal deve ter vários parecidos Mas o nosso canal é original Não gostei Então tá O que você acha de... Sabia Eu acho que tem um também que é parecido Não, não Caramba Tudo que eu falo você fala que tem parecido Deixa eu ver O que você acha de... Atos desconhecidos Não Também não Caramba Galera Andressa É muito bom mesmo Nossa O lance da Andressa é o seguinte Ela fica com raiva Porque minha originalidade é muito maior que dela Minha criatividade é maior que dela E ela fica com raiva Então ela fala que já tem Já tem Não, você tá copiando Meio que copiando Pela metade Não, eu tô Não, eu tô Nerdologística Mas não Eu também não, né Porque a gente não é um nerd assim Quieto aí, fica quieto Fica quieto Quer sair no vídeo, rapaz? Sai fora É... O que você acha Ih, rapaz Agora Samba do crioulo É, vamos lá Então, é... Vamos ver Tá faltando mais algum? Deixa eu ensinar Porque os meus nomes realmente estão abrangendo Legal Não, eu acho que tem que ser um nome que... Porque como a gente vai falar sobre muita coisa E variados, né Assuntos variados Então tem que ser algo que abrange isso tudo O que você acha de... Um... Velho nerd Ah, não, não Esse não Esse tô fora Esse tô fora porque me associa a coisa ruim Não quero Fora que eu sou jovem, né É, acho que eu sou jovem Aliás, todo velho fala que é jovem, já viu É, enfim Bom, galera, é o seguinte Acho que os nomes que eu botei São nomes sensacionais Mas eu não sei se vocês curtiram e tal A Andressa parece que não tá curtindo Não, e a gente quer ver também a criatividade de vocês, né Vai ser legal Eu vou adorar ver os comentários Né Só isso É, só Então tá É, porque vai que vocês têm... Não, eu sei que você não vá Você tá passando o quê? O que que é isso? Helicóptero? É um avião, né É, tomando... Não, acho que é helicóptero Cai na minha cabeça, tranquilo É, então galera Postem nos comentários as suas ideias Os comentários É, os nomes de canal Os nomes de canais Os nomes de canais mais legais É, a gente vai pensar muito a respeito E a vinheta vai ter o nome que vocês escolherem Gotcha? Yes Então, acabou? Não, dá um tchau Dá um tchau Então dá um tchau Dá um tchau sexy Ou dá um tchau sensual Ai, meu Deus Tchau Isso não é sensual Vou te mostrar como é que eu tinha o sensual Ó Ah, não sabia que podia dar beijinho Não pode Ah, só eu Tá vendo? Só eu Só eu Tá bom Valeu, galera Pronto Foi uma zona esse, né Porque, pô, avião, cachorro Tchau Tchau Tchau